Música Música Vamos lembrar de mais uma, sigo na palma da palmação, vamos cantar a ela! Música 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 E aí, canhotinho, pra você ver que coisa linda. Esse só foi um escrita, tá certo? Tem alguém que... Alegra pra Jesus, não deixa pra amanhã. Te alegra pra Jesus hoje. Te alegra pra Jesus, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele é a vida, Ele é a esperança, Ele é a luz. Não deixa Jesus para amanhã, mas ama Ele hoje, porque o amanhã pode ser paz. Não vamos louvar hoje, a presença de Ele hoje. A alegria de ser feliz, a alegria de ser alegre. De ver em Cristo Jesus hoje, porque Ele é Deus. Vamos todos juntos. A alegria, alegria. A alegria. A alegria. A alegria. E aí Vamos cantar para ele, Cidora! Cidora! Rápido! Sucedente, confere spasso e confere o coração em Cidora! Só uma mãe de Deus, Um abraço da terra! Não trelo em V LIVE APÁ JODOES cause The Corntermine! Mais si, Yes Then! Na mim, Yes Then! Não se pegue! Não trelo em V LIVE, Nossa Senhora! A gente vai ver o seu coração e deixar bem fecho com você Ele é o meu, ele é o meu, ele é o meu Ele é o meu, ele é o meu A gente vai vir aqui, Deus é bem pra você Deus é bem pra todos nós Deus é bem, Deus é bem pra você 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 Comemorar, tomar, tomar Que bom Deus é bem pra você 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 Deus é extra como nós, Deus é extra como nós Deus é extra como nós Deus é extra como nós, Deus é extra como nós Então vamos aproveitar um pouco Nessa pausa aqui Mas a gente não vai se dispersar A gente está aqui reunidos com o Espírito Santo